Olá, família Rede Vida! A Copa é uma capa. Eu gosto de ver os Jogos do Brasil, principalmente pela energia da família e dos amigos reunidos. Quando a seleção perde, o encanto com a Copa acaba na sala. Mas a gente aprende muito nesse período e com os resultados. A primeira lição é não dar tanta importância para as coisas sem valor. A segunda lição é não ficar culpando os outros e tudo pelas nossas frustrações. A terceira lição é entender que todos têm iguais direitos a vitórias e alegrias. A Copa é uma capa que não serve para cobrir nossas limitações e fragilidades. Creio que foi isso que o Papa Francisco recomendou aos brasileiros. O Papa viu as bandeiras dos torcedores na Praça de São Pedro e disse para ter coragem. Coragem para agir com o coração. Coragem para superar traumas. Coragem para não colocar no próximo, na diversão e no jogo, as fontes de alegria, de esperança e entusiasmo. O ano do laicato é um chamado à coragem que o Papa orientou. A coragem de superar as derrotas e seguir avançando, crescendo e assimilando. Ano do laicato. Sal da terra, luz do mundo. Mariana Monteiro para a Rede Vida. Alegria é estar com você.